Estamos aqui no DigiTalks Now especial, diretamente do DigiTalks Metaverse Innovation e ao meu lado Mauro Guedes, gerente-geral Latam da Shutterstock Oi Mauro, obrigado por estar com a gente Obrigado Gabriel, prazer estar aqui com vocês É um prazer, o Mauro que está sempre contribuindo com muito conteúdo e dados relevantes aqui Para a gente nesse novo universo digital Mauro, falando sobre isso, você teve uma palestra agora no evento Falando sobre o marketing no Metaverse O que vai ser diferente? O que deve mudar? Sim, interessante, eu acho que a gente faz alguns paralelos E a gente constrói um pouco sobre a Web 3.0 E pensando um pouquinho nessa história, a gente volta para a Web 1.0 Quando a grande mudança foi a questão de como consumir conteúdo Então a disponibilidade de conteúdo que se tornou comum na Web E também a possibilidade de criar lojas online, então no primórdio Depois a gente teve a Web 2.0 Que trouxe essa questão de criação de conteúdo Todas as redes sociais e essa possibilidade de criar conteúdo E a Web 3.0 e o Metaverso, ela traz todo esse aspecto de experiência Então a grande novidade nesse sentido e a mudança que a gente vai ver no marketing das marcas É essa possibilidade de experimentar os produtos Sejam através de gêmeos digitais E essa experiência, uma experiência compartilhada Onde eu vou participar de um universo, de uma loja E vou estar eu e você juntos fazendo aquela experiência Então eu diria que a grande mudança nesse momento da Web 3.0 e do Metaverso É essa possibilidade Quando a gente define o Metaverso Tem uma questão também de intraoperabilidade Que é você poder criar o teu avatar E esse teu avatar passar por diversos universos Por diversas plataformas Então isso é algo que também vem ainda para o futuro Ainda não é algo no presente Mas quando a gente olha a evolução do Metaverso A gente vai perceber que ele vai ser algo muito mais simples Que vão cair algumas das barreiras que a gente tem hoje Como criar um avatar para cada uma das experiências Mas as pessoas vão poder ter entretenimento, aprendizado De uma forma muito simples E com essa experiência de forma clara Então acho que essa é a grande mudança Que a gente deve esperar daqui para frente Perfeito, a gente sabe que a Web 3.0, o Metaverso São coisas que vão mudar toda essa relação Para o criador de conteúdo e a relação dele com as marcas Como que vão ser essas mudanças? Eu acho que tem alguns aspectos super relevantes Quando a gente pensa na marca E nas empresas É sempre importante pensar na sua estratégia E como a sua entrada no Metaverso Ela está alinhada com a tua estratégia E como ela resolve algum problema Do teu consumidor ou do teu cliente Então é sempre importante pensar nessa questão E a Web.3 e as soluções de Metaverso Como mais um dos pontos de contato do seu cliente Assim como você tem o website Você tem a tua rede social Você vai ter uma plataforma de Metaverso Onde você vai interagir com esse teu cliente O teu consumidor E para que você tenha essa plataforma É importante você tomar algumas decisões O que você vai usar? São plataformas já existentes Como o Decentraland Como o Sandbox Onde você vai de alguma forma se beneficiar de algo pronto Ou você vai para uma engine Como a Unity, por exemplo Onde você vai ter que criar todas as suas experiências E você vai ter um trabalho muito mais De criar a tua infraestrutura O teu universo O teu mundo Então cada um tem os seus benefícios Tem as suas áreas de oportunidade É importante que quando você tome essa decisão Você escolha a tecnologia correta Mas acima de tudo Que a experiência Seja uma experiência Que esteja alinhada com a tua estratégia E que entrega valor Para o teu cliente Ou teu consumidor final E falando em entregar valor Para o seu cliente Seu consumidor A Shutter Deu um pontapé inicial Forte no Metaverso Como é que vocês estão entregando soluções Para os criadores de conteúdo Nesse novo ambiente Perfeito A gente quando olha Essa nova oportunidade do Metaverso E a forma como nós nos posicionamos Na verdade Dentro de prover soluções Para os criativos A Shutterstock sempre teve esse olhar E esse é o nosso objetivo E a nossa missão Oferecer insumos Para que os criativos Possam gerar conteúdo E quando a gente vê Todo esse processo de comunicação e marketing Até hoje Tudo foi muito pautado em 2D E agora a Shutterstock Ela tem todas essas soluções em 3D Que realmente viabilizam As experiências Dentro da Web 3.0 Hoje nós temos a maior biblioteca de 3D Do mundo Então conteúdo pronto para usar E nós também desenvolvemos Conteúdo sob demanda Então a gente pode apoiar As empresas a criarem esses universos Os seus produtos E as soluções em 3D Dentro da Web 3.0 Olha, a gente já falou aqui Sobre Web 3 Sobre metaverso Soluções 3D Muitas tecnologias E uma delas É a inteligência artificial também Que ela também deve afetar um pouco Essa relação com o criador de conteúdo Toda atividade econômica Como que a inteligência artificial vai entrar nessa história E como que vai ser o futuro com ela Perfeito A gente tem um olhar Bastante específico na parte de Geração de conteúdo De imagens E a inteligência artificial Ela evoluiu muito Porque se a gente olha um pouquinho Para o passado Tudo sempre foi muito baseado Em busca de palavra-chave E essa inteligência da comunicação E como é o impacto O consumidor final Ou minha audiência Sempre foi baseada Nesse perfil de palavra-chave O que a inteligência artificial fez agora O machine learning Ele aprendeu a ter esse olhar humano Ou seja Ver uma imagem Como se fosse um olhar humano E isso traz algumas vantagens A gente tem soluções hoje De direção de conteúdo Onde você vai ter um engajamento E um impacto maior Com uma certa audiência Então todo esse processo De entendimento E de pesquisa Da inteligência artificial Do que performa melhor Para um tipo de produto Para um tipo de campanha Que vai trazer mais cliques E mais engajamento A gente consegue trazer Esse tipo de solução Através de inteligência artificial E uma grande novidade Que são as imagens generativas Que são a criação de conteúdo Onde você combina imagens Ou seja Se você quer ter uma imagem Do cachorro na praia Com um osso na boca Você vai digitar esse texto E três imagens vão ser combinadas Da praia, de Ipanema Desse cachorro e de um osso E essa nova imagem vai ser gerada Então são novas possibilidades Que também trazem aí eficiência Para todo o processo de comunicação Só para finalizar esse ponto A gente está acompanhando Como a inteligência artificial Está gerando essas novas imagens Tem pessoas viajando Através do tempo Com a inteligência artificial Então muito bacana O que deve vir aí para frente Mauro, muito obrigado Por essa conversa Vou deixar o momento Para você dar um recado final Para o público Perfeito Eu agradeço Mais uma vez Pelo bate-papo E deixo aqui O nosso contato também Se você de alguma forma Tem interesse Em desenvolver uma estratégia De metaverso Ou entender um pouquinho mais Sobre o assunto Vai ser um prazer Conversar com você Então fica à vontade Para me encontrar no LinkedIn Ou através do time do Digitalks A gente está disponível Para conversar com vocês Perfeito Muito obrigado Mauro Obrigado a você Que estava aqui com a gente Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí